E uma última informação antes de encerrar esta edição do Jornal. O podcast da Câmara de Osasco, o Nós, é um resumo bem compacto e muito bem feito pela nossa equipe de comunicação da Câmara. Os jornalistas Daniele Simões e Maurício Viel produzem todo o conteúdo. É bem agradável de ouvir e você pode aproveitar os momentos no percurso do trabalho, da escola e ficar muito bem informado sobre o trabalho realizado pelo Poder Legislativo. Informação é poder!